Antes de começarmos a falar de renda extra, preciso deixar claro que se você quer atingir sua liberdade financeira mais rápido, você precisa manter suas finanças sob controle, precisa poupar parte da sua renda, precisa aprender a investir com inteligência e fazer renda extra porque assim você acelera o processo. E você que está acompanhando esse intensivão de júri aqui no canal com vídeo todo dia para você, deixa nos comentários a hashtag de férias com a Mirna que eu quero saber. No vídeo de hoje vou dar 7 ideias para que você coloque elas em prática e comece a ganhar dinheiro quanto antes sem gastar nenhum real. Dica de número 7, Airbnb. Se você tem um quarto sobrando na sua casa ou no seu apartamento é uma excelente ideia colocá-lo para alugar. No Airbnb você consegue se tornar um anfitrião e receber pessoas. Eu mesma já fiquei no Airbnb em diversos lugares que eu visitei e gosto muito. Além de ajudar a gente a economizar na hospedagem, o anfitrião também recebe por isso e faz uma renda extra. Dica de número 6, você gosta de animais? Que tal receber as gracinhas na sua casa? Um dos sites que você pode se cadastrar para receber os cachorros é o Dog Hero. A média que você recebe por noite hospedando um cachorro é de 60 reais. Inclusive nesse site além de receber os bichos você também pode se cadastrar para passear com eles. E a média de 1 hora passeando com um cachorro é de 35 reais. Se você faz algum tipo de renda extra já comenta aqui embaixo do vídeo e conta a experiência para a gente. Quem sabe você não ajuda outros seguidores aqui do canal. Dica de número 5, se você tem um carro na garagem e não usa para muita coisa, saiba que nas horas vagas você pode se tornar um motorista de aplicativo como o Uber 99 e por aí vai. Ou você também pode alugar o seu carro para outra pessoa através de aplicativos. o Mobi é um desses exemplos. Assim se você tem um carro e quase não tira da garagem pode emprestar para outra pessoa que está precisando temporariamente do veículo. Já tem muita gente fazendo renda extra nessa área e nada melhor do que colocar um baita passivo que é o automóvel para gerar renda para você. E você que está gostando desse vídeo já deixa o like e se inscreve aqui no canal também. E vamos para a dica de número 4. Se você não tem um automóvel mas mora em um apartamento e tem direito a vaga de garagem que tal colocá-la para alugar? Muitos condomínios disponibilizam apenas uma única vaga de garagem por apartamento e acaba faltando vaga para muitos carros. Que tal você já aproveitar e alugar essa vaga para seus vizinhos queridos? Dica de número 3. Essa dica é para você que quer fazer exercício ao mesmo tempo que ganha dinheiro. Que beleza. Que tal se cadastrar para ser entregador de comida? Eu vejo várias pessoas trabalhando para Uber Eats, iFood, Rappi e entregando comida como de bike pelas ruas. Então se você tem uma bicicleta e está parada aí na sua casa e tem bastante disposição e disposição de sobra já pode ir pensando nessa ideia. Que tal? Dica de número 2. Essa dica é certeira para renda extra. Eu aposto que você vai conseguir fazer um dinheiro com ela. sabe por quê? Porque todos nós temos coisas paradas dentro de casa que não usamos mais. Todo mundo tem aquele quartinho da bagunça. Eu sei que você tem também. Já vai lá e olha o que está parado que você não usa mais e que tal anunciar. Hoje na internet em poucos minutos você faz um anúncio e pode ser que logo encontre um comprador. uma beleza. Então você aproveita, vende o que está parado, ganha um dinheiro e ainda libera espaço na sua casa. E finalmente dica número 1. Se você tem alguma expertise em determinada área pode aproveitar o meio digital para ganhar dinheiro. Pode ter um blog onde posta seus conteúdos, um canal do youtube como eu tenho e ganhar dinheiro com visualizações e cliques nos links. E pode também lançar produtos digitais como ebooks, cursos online. Mas se você não é um experto em área nenhuma não se preocupe porque você também pode se tornar um afiliado e vender outros produtos na internet. Quem já fez renda extra com alguma dessas dicas do vídeo comenta aqui embaixo. que Mirna quer saber. Beijos. Te vejo amanhã. Hashtag de férias com a Mirna. Tchau tchau. Tchau.